Mano, tô aqui no Insane, rapaziada, pra quem não conhece esse site, velho. Mano, assim, pra mim, é o site que dá pra fazer dinheiro muito rápido, filho. Assim, ah, Nens, dá pra fazer uma renda extra? Cara, não vou falar que dá pra fazer uma renda extra, porque isso aqui você tá meio que apostando, né? Isso aqui é meio que uma aposta, né, mano? Você pode ganhar ou você pode perder, tá ligado? Mas dá pra fazer uma grana muito interessante, velho. Porque tem gente, mano, que divulga sites falando que dá pra fazer renda extra. Só que é aposta, né, mano? Então, tipo, Insane é aposta. Só que, tipo, se você tiver um pouquinho de cabeça, você dá uma analisada, mano. Dá pra você ganhar muita grana aqui no Insane.gg, rapaziada. Pra quem foi depositar, já vou logo avisando, velho. Já começa daquele jeito, ó. Clica aqui em recarregar pra você já começar bem, tá ligado? E aqui, ó, na parte de insira o código, você coloca Ninja30, rapaziada. Pra te dar 30% de bônus. Ó, deixa eu ir pela minha outra conta aqui pra mostrar pra vocês, rapaziada. Ó, rapaziada, você vem aqui, ó. Coloca aqui, ó. Ninja30. Tudo maiúsculo, né? Peraí. Ninja30. E, ó. 30% de bônus e vai aparecer uma caixinha verde aqui embaixo, ó. Que você tá utilizando o código Ninja30. Você vai ganhar 30% de bônus totalmente de graça, tá? E caso você for fazer o seu primeiro depósito, rapaziada. Você coloca Ninja, tá? Aqui, ó. No de 100% aqui, ó. O meu não vai porque eu já depostei várias vezes, né? Mas, enfim. Então, mano, tamo aqui no encene.g, tô com 1.407 dólares aqui no site. Cara, pra mostrar pra vocês se dá pra fazer uma grana rápida, eu quero fazer mil reais. Mil reais. Ou seja, 200 dólares. Em... Entre 6 a 8 minutos, tá? Ó, na hora do meu PC, são 9.46. Eu tenho até 9.54 para fazer 200 dólares. Eu tenho que terminar esse vídeo com 1.600 dólares, mais ou menos. Vamos lá. Então, eu vou dar uma concentrada aqui. Eu vou dar uma analisada aqui no Crash, nas últimas aqui. E vambora, padrinho. Mano, eu já vou entrar nessa aqui que eu acho que vai ser alta. Vambora. Mano, eu quero terminar isso aqui com 1.600 dólares, padrinho. Vambora. Entrei com 25 dólares aqui no Crash, hein? Vamos ver até onde vai esse Crash, cria. Eu ia tirar em 4x, já que não deu pra tirar. Vamos mais uma aqui. Esse aqui, com certeza, ele vai passar de 2x. Vou botar pra tirar em 2x. Ah, ou em 2x. Ah, vou, pô. Confia. Mano, esse aqui, ou ele vai crashar em 1.40 ou 1.50, ou ele vai passar de 2x. Passou de 1.50. Passa de 2x, cria. Faz a boa. Hum, 81. Tem 1, tá? 1.332 dólares o pai tem. Vou comprar mais uma. Esse aqui ainda vai passar de 2x. Só que agora eu não vou em 2x, eu vou em mais. Bora. Boa, passou de 2. Tirei, mano. Tirei, cria, tirei. Fazer em tá, maluco. Vende e vende. Mano, pai, tá com 1.415. Deu pra gente dar uma recuperada dessas últimas que deu ruim pra gente, tá ligado? Nossa, eu ia deixar em 10, mano. Ainda bem que eu tirei, irmão. Vamos mais uma. Agora eu vou deixar, tá? Agora o pai vai meter um louquinho aqui. O pai vai meter um louquinho aqui. O pai vai deixar. Tirei. Ui, vem, padrinho. Manda pro pai. Vende, vende. Ó, já aprofitei sem dó, hein? Cuidado, hein? Só no Crash, mano. Só no Crash. Ó, o Crash deu várias altas, mano. Então eu vou pro modo lava, rapaziada. Vou pegar aqui 50 dólar no modo lava. Esperar carregar essas skins aqui. Da Mouse Sports, eu gosto. 2 da Mouse Sports. 3. 4. Bora. Mano, modo lava. Pra quem não tá ligado, rapaziada. Modo lava é o modo que eu mais gosto, mano. Você tem que acertar a lava que não vai cair. Agora vai cair 5 lavas. Eu vou no número 8, padrinho. Ó, eu botei 50 dólares. Pode virar 119, padrinho. Tá ligado? Será que a minha vai cair? Hum, a minha caiu. Tá, beleza. Eu vou... Eu sempre espero cair muitas lavas. Que o multiplicador é muito alto. Tá ligado? Mano, tomara que o próximo seja 6 lavas, mano. Eu gosto de entrar com 6 lavas, padrinho. Uma lava? Pô, uma lava não, velho. Cara, se eu ripar isso aqui, eu só tô com 1.295 dólares. Eu não posso ripar isso aqui de jeito nenhum, velho. Moleque, eu gosto muito do Insane, velho. Insane é muito... Mano, eu vou entrar no número 8 com esse Cree aí, ó. Esse Cree aí, ó. Eu e ele. Vamos ver. Vem. Tira tudo, tira tudo. Tira tudo. Entra na última aqui. Número 1. Bora. Número 1. Isso. Moleque. 50 dólar virou 119. Meu Deus do céu. Coisa linda, mano. Coisa linda, bebê. Ó, tenho 3 minutos pra mim fazer 1.600 dólar. Eu tô com 1.654, padrinho. Confia, mano. Confia, mano. Grana rápida. Aqui no Insane.gg, cria. Pô, confia na minha cal, mano. Agora eu só vou dar uma brincada aqui, tá ligado? Pô, tá maluco, filho. Brincar aqui com 10 dólar, velho. 6 células. Nossa, eu gosto de entrar quando tá com 6 células, padrinho. Eu gosto de entrar quando tá com 6 células. Vou na número 8 aqui, filho. Sozinho. Só eu. Só eu aqui no número 8. Desci. Caralho, o... O Insane deu muito dinheiro agora, tá? Moleque, o Insane deu muito dinheiro agora pra rapaziada. Mano, quando desce 6 células, rapaziada. Se não me engano, o multiplicador de 6 células... Deixa eu botar 10 dólar. 10 dólar vira quanto? Moleque, 10 dólar vira 36, irmão. Caralho. 50 reais vira, tipo, 200. Praticamente. Ai, é minha... Tá. Mano, eu vou na número 8. A lava número 8 tá descendo toda hora. A lava não, né? O piso, né? Vamos dizer assim. Beleza. Eu vou ficar na número 8 pra ver até onde vai, mano. Ninja, com 100 dólares, o que você recomenda fazer nesse site? Mano, eu recomendo tu pegar uns 50% e ir no modo lava. E os outros 50% em crash, mano. Número 1 agora. Ó, já era pra mim ter tirado. Se isso aqui der bom, eu fiz 10 dólar vira 26. Se der bom. Ai, que bom, velho. Já era pra mim ter tirado, velho. Mano, eu vou comprar mais uma aqui de 10 só, rapaziada. Só pra gente fechar os 200 dólares que eu falei que ia fazer pra vocês, mano. O pai, o pai fez a braba, tá? Mano, isso aí não é muito bom, velho. Ó, eu vou pegar, ó. Comecei com 1.400 dólar em 5 minutos. Eu fiz mil reais aqui no site. Ninja, o que tu recomenda fazer com 6 dólar? Cara, 6 dólar, velho. Tu vai pegar 2 dólar e vai pro crash. Vai comprar 2 skins de 1 dólar. Ó. Daqui a pouco eu... Ó, 4 lavas, vou na número 8. Mano, 4 lavas é número 8, padrinho. Vem! Te ama! Te ama, pô. Número 8, filho. Pô. 10 dólar virou 17, mano. 10 dólar pode virar 21. Tirei, tirei, tirei. Mano, profitou, tirou. Profitou, vazou. Crias. De 1.407 dólar pra 1.630, mano. Ainda vou fazer mais uma grana aqui no crash, ó. Crash tá bom. Vou pegar mais 15 de 2 dólar aqui no crash. Tranquilinho, hein? O Insane tem vários modos, tá? Tem o crash. Tem a roleta pro pessoal que gosta. Tem o pessoal que ganha uma boa grana aqui, velho. Tem a roletinha. Tem o modo lava, que é o modo que eu mais gosto. 6 células! Entra, 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 entra. Entrei, entrei, entrei. Ah, entrei na outra. 6 células de novo. Vambora, filho. 6 células. Ah, eu senti a número 8. Eu sempre guardo a número 8, velho. Quando eu ganho mais dinheiro aqui. Caiu a número 1 também, tá? Enfim, mano. Guys, terminei com 1.631 dólar aqui no Insane, velho. Sitezinho muito bom. Tem o modo upgrade também, ó. Upgrade, o pai já fez história. Tem caixinha. Pra quem curte um loot box. E também tem o modo jackpot. Jackpot maneiro. Jackpot maneiro. Muito bom, muito bom esse site, rapaziada. E aí